Alô você, ó, encontrei o Dário aqui, olha que história legal, conta a história aí, você passou na Polícia Civil do Piauí. Passei na Polícia Civil do Piauí, já era inspetor de Polícia Civil do Ceará, e aí ganhei o som mais de você e tô aqui hoje, formado na PRF. Viu, cara, é só não desistir, olha que legal. Alô você.